Os pentinhos dizem piu, piu, piu Quando sentem fome, quando sentem frio A galinha busca o milho e o trigo Lhes dá comida e lhes presta abrigo Debaixo das asas, encorujadinhos Até o outro dia dormem os pentinhos Os pentinhos dizem piu, piu, piu Quando sentem fome, quando sentem frio A galinha busca o milho e o trigo Lhes dá comida e lhes presta abrigo Debaixo das asas, encorujadinhos Até o outro dia dormem os pentinhos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau